Olá, minha companhia de todos os dias, seja muito bem-vindo, TV Beleza Permanente, nosso endereço é Avenida Farrapos 1597, bem em frente ao Unimed, estamos com o Celso aqui, que vai fazer um procedimento de limpefigmentação capilar na cabeça. Baixa a cabecinha aí, Miguel dá uma mostradinha. Quanto tempo caldo, Celso? Ah, desde os 40 anos. É? Pai ou vou? Vou. Vou, agora eu vi sim. Ainda é a Nessa Isabel, né? A Nessa Isabel, né? É? A 8 anos. E te incomoda muito? Não, não me incomoda, mas é questão assim... Eu, pra mim, não me incomoda. O que incomoda é o chato, né? O que eu estou operando no verbo, né? Então, eu não me incomodo, mas é uma questão distante, pra mim. Trabalho de Uber? Também. Com Carify, Uber e... Como é que está o movimento de taxa, Celso? Não é taxa, eu não posso nem ver o problema de Carify, tá bem bom. Tá bom? Tá bem bom. Então tá, isso é Beleza Permanente, um hombro de novidades pra você. Você tem três motivos pra fazer limpefigmentação capilar aqui conosco. Primeiro preço, a partir de 500 reais. Segundo, você pode fazer em até cinco dias, viso ou massa. E terceiro, você está numa das melhores clínicas de limpefigmentação capilar aqui no Rio Grande do Sul. 5151-99448-3583. Nós vamos fazer o vídeo do Celso, o Miquel vai colocando, já fazendo o procedimento, e depois a gente mostra pronto. Tá, Celso? Isso também. Então tá, obrigado pela confiança, nós vamos mostrar pronto, aí tu deve depoimento seu no final, tá? Se Deus quiser, vamos lá. Vamos ver o Celso passo a passo. Isso aí. Voltamos aqui com o Celso, agora fazendo o modelo da cabeça. Tu estava falando pra nós que tu gastava com os sprayzinhos. Os sprayzinhos de, como é que é, maquiagem de careca, né? E agora tu vai fazer tua cabeça, tu fez 800 reais em cinco vezes, vai te durar quatro anos, e vai pra piscina, e vai pra piscina, mar, tudo, né? Tá, então, Sheila, vamos dar assim uma noção, vai ser toda essa área aqui pigmentada do Celso. Eu vou pigmentar a partir, né, vou deixar aqui um pouquinho pra não ficar nenhuma tiarinha, a partir do cabelo aqui, toda ela eu vou escurecer. Aí largo o cabelo por cima, Felipe, fica com o volume. Então isso é beleza permanente, um mundo de novidades pra você. Oi, gente! Voltei agora aqui pra mostrar pra vocês a finalização da micropigmentação do Celso. Eu vi ele agora, como vocês viram, ele tem um pouco de cabelo, então eu coloquei um fundo, né, no couro cabeludo dele pra dar aquele ar de volume. Vocês podem ver que a perfeição ficou muito bom. Tá, vai cair um pouco a couro, mas tem sempre o retoque, né, que a gente dá a gravidade. Tá, pessoal? Aí você dizia que só, o que que tu achou, Celso? Não, bom resultado. É, gostou do outro. É mesmo? Agora vamos ver o final da micropigmentação. Exatamente. É o acabamento da perfeição. Tem a finalização, depois do retoque, gente. E isso aí é a beleza permanente. Um mundo de novidades pra vocês.